É sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela pulsa Vem deslizando, pai, que eu tô gostando, pai Ela me pede paz, não para não, pai Vem sentando gostoso pro pai Vem jogando de ladinho, bem Vem deslizando, pai, que eu tô gostando Ela me pede paz, não para não, meu bem Vem sentando gostoso pro pai Vem jogando de ladinho, bem Vem deslizando, pai, que eu tô gostando Ela me pede paz, não para não, meu bem Vem sentando gostoso pro pai Vem jogando de ladinho, bem Luiz, um poderoso chefão É sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela pulsa Vem deslizando, pai, que eu tô gostando, bem Ela me pede paz, não para não, bem Vem sentando gostoso pro pai Vem jogando de ladinho, bem Vem deslizando, pai, que eu tô gostando, bem Ela me pede paz, não para não, meu bem Vem sentando gostoso pro pai Vem jogando de ladinho, bem Vem deslizando, pai, que eu tô gostando, bem Ela me pede paz, não para não, meu bem Vem deslizando, bem Vem sentando gostoso pro pai Vem jogando de ladinho, bem Vem deslizando, 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 bem Carolina E música você curte mesmo? Eu gosto disso Carolina É muito adulto Carolina Carolina foi pro samba Carolina Pra dançar o cheiro Carolina Todo mundo é caidinho, Carolina Pelo cheiro que ela tem, Carolina Carolina, Carolina, Carolina Pelo cheiro que ela tem, Carolina Carolina, gente que nunca dançou, Carolina Nesse dia quis dançar, Carolina Só por causa do xerife, Carolina Todo mundo tava lá, Carolina Carolina, Carolina, Carolina Todo mundo tava lá, Carolina Carolina, Carolina Foi chegando o delegado, Carolina Pra olhar os que dançavam, Carolina O xerife entrou na dança, Carolina E no fim também cheirava, Carolina 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 E no fim também cheirava, Carolina 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 Aí chegou o dono da casa, o dono da casa chegou com a molesta Chamou a atenção de dona Carolina Dona Carolina, vem cá O povo anda falando aí que a senhora tem um cheiro diferente, é verdade Oh, não sei disso não, a invenção do povo A invenção do povo Correto, senhor Então dá licença Carolina Carolina Eu quiser estar por lá, Carolina Carolina Pra dançar com o tempo choque, Carolina Pra eu também dar luxerinho, Carolina E o fungá no tampagote, Carolina Carolina E o fungá no tampagote, Carolina Carolina Eu quiser estar por lá, Carolina Pra dançar com o tempo choque, Carolina Pra eu também dar luxerinho, Carolina E o fungá no tampagote, Carolina 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 E o fungá no tampagote, Carolina 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 Atenção almoçada, vamos animais da festa Lá pra uma leve das paixões que vem que tem Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento E o sol parando em nossas roupas do varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido já escuto os teus sinais E tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos cinco das cadernas Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais 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 Luiz, um poderoso chefão Doijo pra dar saforró, pronto pra bitar boneco Dá testão pro cabaré, do cabaré, do glutec Muita caixa sai da meia com a rapariga do lado Doixando piseiro, doido parzé Doijo pra dar saforró, pronto pra bitar boneco Dá testão pro cabaré, do glutec Muita caixa sai da meia com a rapariga do lado Doixando piseiro, doido parzé Pra chegar a montar de manhã Essa batidinha é maneira Doido pra dançar forró, pronto pra botar boneco Dá testa pro cabaré, do cabaré pro boteco Muita caixa sai na mente com a rapariga do lado Dançando, piseiro, doido, parzeiro Como é que é? Doido pra dançar forró, pronto pra botar boneco Dá testa pro cabaré, do cabaré pro boteco Muita caixa sai na mente com a rapariga do lado Dançando, piseiro, doido, parzeiro O raqueiro quer Fazer a montar de manhã Fazer a montar de manhã Haja o que houver, não posso chorar Não vou me fazer chorar Me dá na garrafa Luiz, um poderoso chefão Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim E alegre o meu viver Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim E alegre o meu viver Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim E alegre o meu viver E alegre o meu viver E alegre o meu sofrer E alegre o meu sofrer E alegre o meu sofrer Eu uso um xodó Minha safona Falta pouco pra falar Mas no meu peito Ela pode cochilar Minha safona Falta pouco pra falar Mas no meu peito Ela pode cochilar Minha safona só euived Falta pouco pra falar Minha safona Mas no meu peito Ela pode cochilar Minha safona Falta pouco pra falar Mas no meu peito Ela pode cochilar Meia safona, falta pouco pra falar Mas no meu peito ela pode cochilar Meia safona, falta pouco pra falar Mas no meu peito ela pode cochilar Luiz, poderoso chefão, homem é bom, homem é espetacular Meia safona, falta pouco pra falar Mas no meu peito ela pode cochilar Minha safona falta pouco pra falar Mas no meu peito ela pode cochilar Eu tô minha safona branca Ninguém pode me deter Só temos cartilho de Deus E na terra mais ninguém Minha safona falta pouco pra falar Mas no meu peito ela pode cochilar Minha safona falta pouco pra falar Mas no meu peito ela pode cochilar Minha safona falta pouco pra falar Mas no meu peito ela pode cochilar Minha safona falta pouco pra falar Mas no meu peito ela pode cochilar Luiz poderoso é bom O homem é bom, o homem é espetacular Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado já bolei um fininho No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força senta no macete Vem lupi lançar pra ela essa treva é assim Parecia tempestade e tanto raio que brotou Parecia tempestade e tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com amor Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com amor Ela fez bronze de fitinha, olha que pilantra safada Ela fez bronze de fitinha, olha que pilantra safada Vai entrar na vana, vai entrar na vana Vai entrar na vana, vai entrar na vana Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já bolei o fim Num espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, senta no macete Felope lança pra ela, essa treva é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com amor Ela fez bronze do feitinho, olha que pilantra safado Ela fez bronze do fitinho, olha que pilantrosa Vai em Tuna Vanga, vai em Tuna Vanga Vai em Tuna Vanga, vai em Tuna Vanga Vai em Tuna Vanga Pó-pó-pó-pá-pá-parará Estouro-o! Dentro da Evoke Prata Tocando os cobaias, beat jogando na cara Está mirando o flex da fama, nós mete macha E se passa, nós se tromba nas revoada Tu fazendo story, postando minha locada Tu se faz de santa, mas eu sei que dessa fada Se se faz de santa, dentro da Evoke Prata Tocando escova e as beats jogando na cara Na mirada o flash da fama nós mete marcha E se passa e tomba vai na revoada Tô fazendo story pra mim Até assustei com as suas mensagens, fazia um tempo que eu não te via Mas fiquei sabendo que tu tá solteira, curtindo a noitada com as amigas Achei interessante que tu tá de volta, aproveita o momento, curte a vida Quer motel de luxo, entra, não é, eu volto, que eu vou te levar Vale trabalho, postar no Instagram, se não pegar com os meus contatos Pra conviver o momento, fudado, eu do tapo, se eu contar que tu deu uma satinca Aproveita e faz um pavozinho, aproveita e faz um pavozinho Igual com o que tinha do escova, na piroca do rebolado Tocando escova e as beats jogando na cara Na mirada o flash da fama nós mete marcha E se passa e tomba vai na revoada Tô fazendo story pra mim Tocando minha glocada Luiz, o poderoso chefão Ela não tá matando, nem roubando, só tá garantindo o pão E não pediu sua opinião De cama em cama, espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento Com retorno garantido Ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço Que você vai me entender Ela não é rapariga Luiz, o poderoso chefão De cama em cama, espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento Com retorno garantido Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou É porque nunca aprovou É que ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço Que você vai me entender É que ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço Que você vai me entender Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga Ela não é rapariga É que ela não é rapariga É que ela não é rapariga Quando tu balança Dá um nó na minha força Quando tu balança Dá um nó na minha força E eu naquele jogo tava bisquedando mesmo sem ter fogo Só batia a palma de perna puxada como quem atira Tem osa pintada, quando tu balança Dá um nó na minha pança Quando tu balança, dá um nó na minha pança Quando tu balança, dá um nó na minha pança Quando tu balança, dá um nó na minha pança Luiz, um poderoso chefe Quando tu balança, dá um nó na minha pança Madrugada entrando e eu falo gemendo Poeira subindo e o suor descendo Quem não tava bebo já tava querendo E eu cabaleando e ia te dizendo Quando tu balança, dá um nó na minha pança Quando tu balança, dá um nó na minha pança Quando tu balança, dá um nó na minha pança Quando tu balança, dá um nó na minha pança Quando tu balança, dá um nó na minha pança Sacote, sacote Luiz, o poderoso chefão Olha ela indo de novo, me provoca Toda vez que ela vem, fica sempre me olhando Vem me procurar, não quer nada sério comigo Mas quando ela dá uma sentada desse jeito eu não resisto Bebe, 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 bebe e sinta Pode beber todas que o papai aqui aguenta Sacote, sacote Olha ela aí, de novo me provocando Toda vez que ela bebe, fica sempre me olhando Vem me procurar, não quer nada sério comigo Mas quando ela dá uma setada, desse jeito eu não resisto Bebe, 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 bebe e sinta Pode beber todas que o papai aqui aguenta Bebe, 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 bebe e sinta Pode beber todas que o papai aqui aguenta Bebe, 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 sinta Pode beber todas que o papai aqui aguenta Bebe, 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 sinta Pode beber todas que o papai aqui aguenta Sacode, sacode Luiz, um poderoso chefão Luiz, um poderoso chefão Os talhos da meia-noite que vão ao longe E você nunca, não sabe nunca Se vão, se ficam, quem vai, quem for? Tem talhos e um lobisomem que fosse um homem E uma menina tão desgarrada, desamparada, se apaixonou Naquele mesmo tempo, no mesmo povoado, se entregou ao seu amor Não quis ficar com o porquê Não quis ficar com os peados E mesmo entre Deus ou o capeta que me deu na feira Mistérios da meia-noite que vão ao longe E você nunca, não sabe nunca Se vão, se ficam, quem vai, quem for? Tem talhos e um lobisomem que fosse um homem De uma menina tão desgarrada, desamparada, se apaixonou Naquele mesmo tempo, no mesmo povoado, se entregou ao seu amor Não quis ficar com o porquê Não quis ficar com os peados E mesmo entre Deus ou o capeta que viveu na feira Mistérios da meia-noite que vão ao longe E você nunca, não sabe nunca Se vão, se ficam, quem vai, quem for? Tem talhos e um lobisomem que fosse um homem De uma menina tão desgarrada, desamparada, seu professor Naquele mesmo tempo, no mesmo povoado, se entregou ao seu amor Não quis ficar com os peados E mesmo entre Deus ou o capeta que viveu na feira Mistérios da meia-noite que vão ao longe E você nunca, não sabe nunca Se vão, se ficam, quem vai, quem for? Mistérios e um lobisomem que fosse um homem De uma menina tão desgarrada, desamparada, seu professor Atenção moçada, vamos animais da feira Luiz, o poderoso chefão Dois braços de uma morena quase morro Um belo dia, ainda me lembro do cenário de amor Um lampião acesa, um guarda-roupa escancarado Um ciginho amassado de glas e um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede com a vida na balança No caminho da cama, um rádio a meio volume E um cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alforço e caçador Que tentação E a menina me beijando, feita-feira A lua malandrinha pela bracinha da teira Fotografando o meu cenário de amor Luiz, o poderoso chefão Dois braços de uma morena quase morro Um belo dia, ainda me lembro do cenário de amor Um lampião acesa, um guarda-roupa escancarado Um ciginho amassado de glas e um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede com a vida na balança No caminho da cama, um rádio a meio volume E um cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alforço e caçador Que tentação E a menina me beijando, feita-feira A lua malandrinha pela bracinha da teira Fotografando o meu cenário de amor Numa esteira Numa esteira O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alforço e caçador Que tentação E a menina me beijando, feita-feira A lua malandrinha pela bracinha da teira Fotografando o meu cenário de amor Luiz, um poderoso chefão Operação Festa Surpresa, valendo Gostei, hein? Luiz, um poderoso chefão Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, vou ser sério Pra mais do sucesso no mundo particular Solos de guitarra nós vamos me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Porque você precisa de um retoque total Vou transformar o seu rastro em arte final Agora não tem jeito Você tá numa cilada, cada um Se você por mim mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Você faz de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio Você faz de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Luiz, um poderoso chefão Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, vou ser sério Pra mais do sucesso no mundo particular Solos de guitarra nós vamos me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Porque você precisa de um retoque total Vou transformar o seu rastro em arte final Agora não tem jeito Você tá numa cilada, cada um Se você por mim mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Você faz de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio Você faz de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio Longe do meu domínio Você faz de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Luiz ou poderoso chefão Atenção lançada, vamos animais da festa Luiz ou poderoso chefão Quem não conhece Siverina, chique, chique Que botou uma boutique para a vida melhorar Medão caroço, filhotiza, bagamela Passa o dia na esquina fazendo a sembaela É na boutique dela Antigamente Siverina, coitadinha Era muito proficinha, ninguém queria namorar Mas hoje em dia só porque tem uma boutique Pensando em ligar, trantique, peso, que é paqueira É na boutique dela A Siverina não dá confiança Pedro, eu acho que ela tem medo de perder o que arranjou Pedro, caroço, é insistente, não desiste na vontade Ele empece, que injustiça, apaixonou É na boutique dela É na boutique dela, viu? É na boutique dela, viu? É na boutique dela Luiz ou poderoso chefão Quem não conhece Siverina, chique, chique Que botou uma boutique para a vida melhorar Medão caroço, filhotiza, bagamela Passa o dia na esquina fazendo a sembaela É na boutique dela É na boutique dela É na boutique dela É na boutique dela Antigamente Siverina, coitadinha, era muito proficinha, ninguém queria namorar Mas hoje em dia só porque tem uma boutique pensando em ligar É na boutique dela É na boutique dela Luiz ou poderoso chefão Atenção noçada, vamos animais da festa Luiz ou poderoso chefão Vem morena pros meus braços Vem morena, vem dançar Vem morena, vem dançar E esse teu suor sargado é gostoso e tem sabor Desde o teu corpo suado com esse cheiro de fulor Tem o gosto temperado dos temperos do amor Vem morena com os meus braços, vem morena vem dançar Quero ver tu requebra, quero ver tu requebra Esse teu cungado quente, bem no pé do meu pescoço Arrepio o corpo da gente, faz o velho ficar moço No coração de repente, bota o sanha grosso Remorina pros meus braços, remorina vem dançar Quero ver, tô requebrando, quero ver, tô requebrado Quero ver, tô requebrado, quero ver, tô requebrado Quero ver, tô requebrado, caracolho, faça foda até que só ralhar E esse teu suor sargado é gostoso e tem sabor �etti do meu corpo suado com esse cheiro de burro Tem um gosto temperado dos temperos do amor Remorina pros meus braços, remorina vem dançar Quero ver, tô requebrado, quero ver, tô requebrado Quero ver, tô requebrado, caracolho, faça foda até que só ralhar E esse teu suor sargado é gostoso e tem sabor Pois o teu corpo suado com esse cheiro de pôr Tem um gosto temperado dos temperos do amor Luiz, o poderoso chefão Eu qualquer dia vou-me embora pro sertão Pois a saudade não me deixa sossegar Chegando lá, visto logo meu jibão Se é louca, vale, volta o mar com vaquejar O bom vaqueiro tem sempre no ar foz Farinha seca, rapadura, carne assada Mas tem um fraco que é um vício que não foz Samba de pole com mulher desacupada Ei, gado Ei, gado Ei, boy Vou pegar o cara preta Boto chuca e careta Depois conto como foi Luiz, o poderoso chefão Eu qualquer dia vou-me embora pro sertão Pois a saudade não me deixa sossegar Chegando lá, visto logo meu jibão Se é louca, vale, volta o mar com vaquejar O bom vaqueiro tem sempre no ar foz Farinha seca, rapadura, carne assada Mas tem um fraco que é um vício que não foz Samba de pole com mulher desacupada Ei, gado Ei, gado Ei, boy Vou pegar o cara preta Boto chuca e careta Depois conto como foi Ei, gado Ei, gado Vou pegar o cara preta Boto chuca e careta Depois conto como foi Luiz, o poderoso chefão Atenção, louçada Vamos, animais da festa Luiz, o poderoso chefão Seu delegado, digo a vossa senhoria Eu sou filho de uma família que não gosta de voar Mas traz a donte no forró de mano É vindo, tive que fazer bonito A razão vou lhe explicar Vitória no ganzá Freia no ré, correto nas sarconas É marreto que danaro pra tocar Pra tiverem pra lá Dançava com o Rosinha Quando o Zeca de Saminha Me proibiu de dançar Seu delegado Sem tranca eu não brigo Se ninguém bolinha comigo Não sou homem pra brigar Mas nesta festa Seu doutor perdi a carma Tive que pegar nas armas Pois não gosto de apanhar Pra Zeca se assombrar Mandei parar o pole Mas o caba Não é mole Eu quis partir pra me pegar Puxei do meu cunhá Soprei no candeeiro Botei tudo pro ferreiro Fiz o samba sem acabar Luiz, o poderoso chefão Seu delegado, digo a vossa senhoria Eu sou filho de uma família Que não gosta de voar Mas traz adonte no forró De mano é vindo Tive que fazer bonito A razão vou lhe explicar Vitória no ganzá Freia no ré, correto nas sarconas É marreto que danaro pra tocar Pra tiverem pra lá Dançava com Rosinha Quando Zeca de Saminha Me proibiu de dançar Seu delegado Sem tranca Eu não brigo Se ninguém bolinha comigo Não sou homem pra brigar Mas nesta festa Seu doutor perdi a carma Tive que pegar nas armas Pois não gosto de apanhar Pra Zeca se assombrar Mandei parar o pole Mas o caba Não é mole Eu quis partir pra me pegar Puxei do meu cunhá Soprei no candeeiro Botei tudo pro ferreiro Fiz o samba sem acabar Pra Zeca se assombrar Mandei parar o pole Mas o caba Não é mole Eu quis partir pra me pegar Puxei do meu cunhá Soprei no candeeiro Botei tudo pro ferreiro Fiz o samba sem acabar Pra Zeca se assombrar Mandei parar o pole Mas o caba Não é mole Eu quis partir pra me pegar Puxei do meu cunhá Soprei no candeeiro Botei tudo pro ferreiro Fiz o samba sem acabar Luiz Ai 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 Ai, 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 vem rebolar pro pai Luiz, o poderoso chefão, é do Matuto O paredão tocando, festa animada Mulheres rebolando ao som dessa lapada O velho tá no talo, chama na tensão Essa é a lapada do meu paredão Ai, 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 a lua linda não te vai Vem, 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 O paredão tocando, festa animada Mulheres rebolando ao som dessa lapada O velho tá no talo, chamando a atenção Essa é a lapada do meu paredão Ai, 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 I'm your lead, don't you fly? We make your bird, don't you tell us in the sky? Ai, 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 I'm your lead, don't you fly? We make your bird, don't you tell us in the sky? Ai, 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 Novinha Tu é demais Ao som desse forrózinho coladino aqui com o pai Ai, 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 Novinha Tu é demais Ao som desse forrózinho coladino aqui com o pai Ai, ai, avi Vem rebolar pro pai 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 Luiz, o poderoso chefão Edu Maturto Tu falou que eu não tô valendo 50 centavos Só porque não quis ser teu namorado Diz que eu tô viciado em dimanteio E o pior, que eu tô medo Se tem paredão, eu tô no meio Se tem dimanteio Eu tô no meio, não nasci pra ficar amarrado Eu fico bebo, mas não fico apaixonado E o meu, eu tô fora, revoada, eu tô dentro Pronto, preparado e querendo Pronto, preparado e querendo Me chama pro moíro pra ver se eu não vou correndo Eu tô pronto, preparado e querendo Pronto, preparado e querendo Pronto, preparado e querendo Tô pronto, preparado e querendo Uê, senta! Aê, dê, h2, 5 Ué, 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 ué Aê, dê, h2, 3 Ué, 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 ué Uê, ué, 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 ué Tu falou que eu não tô valendo 50 centavos Só porque não quis ser teu namorado Diz que eu tô viciado em dimantelho E o pior, que eu tô mesmo Se tem paredão, eu tô no meio Se tem dimantelho, eu tô no meio Não nasci pra ficar amarrado Eu fico bebo, mas não fico apaixonado E o meu eu tô fora, revoada, eu tô dentro Pronto, preparado e querendo Pronto, preparado e querendo Me chama pro moído pra ver se eu não vou correndo Eu sou pronto, preparado e querendo Pronto, preparado e querendo Pronto, preparado e querendo Me chama pro moído pra ver se eu não vou correndo Eu sou pronto, preparado e querendo Pronto, preparado e querendo Pronto, preparado e querendo Tô pronto, preparado e querendo Já vi par mesmo, já vi palpana Eu não tinha razão, eu não tinha razão Eu não tinha rir, mas eu não tinha pleado Eu estava só aqui, eu não tinha razão Tu sabe o amor, eu não me tornei Eu não me tornei, eu não me tornei Tu sabe o amor de tudo que faz Luiz, o poderoso chef Tentei te esquecer, tentei não chorar Tentei não sofrer por esse amor Mas a solidão tem me maltratar O peito aperta essa dor Tentei te esquecer, mas o coração não deixou Eu não consigo amar outro alguém É só ser todo meu amor Beija-me, beija-me Eu te amo Conta amor, por favor Meu coração, você rodou Conta amor, por favor Meu coração, você rodou Eu sou eu, 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 eu sou eu Sem me maltratar, o peito aperta essa dor De o que tenta é te dizer, mas o coração não deixou Eu não consigo amar outro alguém, é só ser todo meu amor Beija-me, beija-me, eu te amo Bota amor, por favor, meu coração, você rolou 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 Eu vi pa riso, eu vi pa riso, eu vi pa riso Me dá o cu, me dá o cu, me dá o cu, me dá o cu E você, me dá o cu, me dá o cu Puxando o sol Dois e o rabiru Eu não sei O que estará acontecendo Para agir assim Tão indiferente Não tá nem aí pra bem Me diz o que é deitado com você Tchau 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 Tchau